MÚSICA Por isso, estamos com outro jogo aqui na nossa saguinha, tá? É um jogo que está bem, bem, bem em alta aí, que é o Vampir Party. Eu já forrei nesse jogo ao vivo e eu vou estar aqui vendo se eu consigo forrar novamente junto aqui com vocês. Eu, particularmente, prefiro estar comprando bônus aqui nesse jogo porque eu até agora não peguei girando ele, tá? Não peguei nesse canalha ainda. Mas a gente vai progredir, então, comprando bônus e aqui a gente tem algumas estratégias a ser feita aqui, tá? Estrateginhas. Bom, conexão a gente viu que está tendo, correto? Outra coisa, detalhe, a gente aqui tem que fazer escadinha de bônus, tá? Essa é a ideia principal. Então, eu vou comprar um aqui já. O aleatório nunca veio mais que... Não, o aleatório nunca vale a pena. Porque ele nunca veio mais que três pra mim. E eu já comprei muito aleatório, gurizada. Muito. Nunca vem, tipo, um cinco, tá ligado? Nunca. Nunca veio. Nunca veio, nunca. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos ser a escadinha também, né? Quem não chora, não mama, rapaziada. Já vai deixando o like e fazendo aquela sofezinha nos comentários aí. E vamos que vamos. O rolê é aqui, rapaziada. Esse é o rolê. A gente fazer aqui o giro. A gente tem que chegar em 64x, mano. Será que a gente vai conseguir? Então, já cliquei uma vez. Eu não quero ver o que vai acontecer. Meu Deus, já. Começamos se ver. Por isso que a escadinha tem que ser feita um animal. Por isso. Então, vamos lá. Novamente, vambora. Vamos na fé, rapaziada. Vamos na fé. O raio não pode cair mais de uma vez no mesmo lugar. O raio não pode cair, senhoras e senhores, mais de uma vez no mesmo lugar. Beleza. Beleza. Mano. Meu Deus. Eu vou recolher, rapaziada. Porque eu tomei bambu ali, né? No primeiro. Então, aqui a gente tem que fazer pelo menos, né? Um esquentão. Então, vamos ver, rapaziada. Todo mundo já com aquela fezinha. E vamos ver se a gente vai conseguir fazer o milagre aqui, tá? Já conectou bem. Tinha que cair um A. Nossa, se cai esse A, mano. Se cai esse A, rapaziada. A gente tinha recuperado tudo. Beleza. Beleza. Tem que cair aqui o quê? Um J, né? Ai, eu tinha que cair o J aqui, mano. Calma. Calma que pode ser que a gente tenha esperança ainda. Tenha esperança. Beleza. Caiu um K aqui. Vai. Caiu um K, caiu um K. Não. Ah, mas caiu o J. Perfeito. Nossa, se cai esse... Cai, cai esse bichinho dançante aqui. Ou mais um A? Não? Tá. Beleza. Olha só o que a gente tá forrando aqui já, rapaziada. Olha só o que a gente tá forrando aqui. Eu tô... Nossa senhora, mano. É mais uma forra gigante. É mais uma forra gigante, rapaziada. É mais uma. Conecta esse A. Conecta esse A. Meu Deus do céu, rapaziada. Se conectar esse A, a gente ia ficar maluco. A gente ia ficar doido da cabeça, tá? A gente ia ficar piruleibis. A gente ia ficar muito doido. Tá? Conecta, 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 conecta. Conecta, Jô. Conecta. Você pode pagar mais. Tá. Ele pagou o que tinha que ser pago. Ele pagou o que tinha que ser pago. A gente podia ter ganhado muito mais. Mas o que aconteceu aqui, rapaziada? Eu não sei. O problema foi eu ter comprado aquele outro lá e ter dado errado no primeiro. Se tivesse dado, se herdei do primeiro, mano. Olha o tamanho da forra que a gente teria feito. E eu nunca peguei girando aqui, mano. Na moral mesmo. Tem como pegar girando, rapaziada? Eu tenho minhas dúvidas. Por que eu nunca peguei girando aqui? Eu já girei bastante. Confesso pra vocês. Vamos girar um pouco aqui pra ver o que vai acontecer? O que vai acontecer é a gente ficar elas por elas mesmo. E é isso, né? Não tem muito choro. Acho que a gente não consegue pegar girando, mano. É muito difícil pegar girando, mano. Pô, sério mesmo. Já girei e não foi pouco, mano. Já girei e não foi pouco, não. Já girei bastante aqui. Não paga, mano. Porque dependendo do que pagar... Dependendo do que pagar, eu nem... É muita coisa, né, mano? Pra pagar aqui. Faz o seguinte, rapaziada. Vamos comprar mais um bonuzinho? Só que eu vou comprar um bonuzinho baixo. Por quê? Pra gente aprontar. Mano, vamos aprontar, rapaziada. Vamos aprontar. Vou comprar esse bonuzinho baixo aqui, tá? Pra gente aprontar, beleza? Pra gente aprontar. Vamos ver o que vai dar bom. Já se ferrando. Já tomei aquele bambu típico já, né, mano? Eu quero tentar buscar... Muito X aqui, mano. Muito X aqui. É o que eu quero tentar buscar, tá? Muito X aqui. Vamos ver. Beleza. Da linha, na ponta da linha. Calma. Calma que eu vou continuar tentando ainda. Deixa eu ver aqui. Bom, de novo. Mais um. Mano, vai... Tem que dar certo aqui, rapaziada. Tem que dar certo. É o experimento surgindo na minha cabeça pra ser feito aqui. Beleza. Ah, não. Isso aqui já tá roubando. Já tá roubando, rapaziada. Mais um. Quero chegar no centro e pouco X. É impossível, né? É impossível disso acontecer, né? Beleza. 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 Tá, eu vou recolher. Mano, 128 X é o que a gente vai começar aqui agora, tá? 128 X, mano. Só tem que... Tem um som que... Só tem que fazer algumas conexões... Mas daí, se não conectar também, não adianta nada pegar tudo isso, né? Então, pra quem me paga tudo isso de X, você não vai conectar nada? Beleza. Meu Deus, rapaziada. Ah, mas também daí não conecta nada. Tá, agora conectou aqui um negocinho. Vai bater um yield aqui. Pô, João. Mas daí também você rateia comigo, né? Desse jeito. Que experimento foi esse que a gente fez aqui? Que som da chuva é esse? Ah, não, rapaziada. Que que é isso, mano? Pô, o jogo rateou aqui com a nós, tá? Eu sugiro que o jogo rateou e não foi pouco, tá? Porque a gente fez bonitinho, a gente fez direitinho tudo que tinha que ser feito aqui. O jogo rateou com a gente. Quero deixar isso bem claro. E não foi pouco. Bora, João. Conecta alguma coisinha pra nós ir legal? Conecta algumas coisinhas legais pra nós aqui. Se você quiser pagar um bônus pra se redimir, a gente aceita, tá? A gente aceita nada mais nada menos que um bônus aqui pra você se redimir. Porque isso que você pagou pra nós foi sacanagem, tá? Isso foi sacanagem. E das maiores ainda, tá? Das maiores sacanagens que o jogo pode fazer foi o que ele acabou de fazer com a gente. A gente pegou cento e pouco X e ele não teve a cara de pau de conectar nada. Inaceitável. Ah, conecta aqui alguma coisinha, né? Esse jogo não libera um bônus pra gente também, né? Bora, joguinho. Deberar um bônusinho, maroto. Eu disse bônusinho. Eu ouvi um bônusinho. Eu ouvi um bônusinho caindo aqui. Bônus. Caramba, jogo. É difícil mesmo, né? Mas ainda, alguém já pegou o bônus dele girando? Alguém já viu já? Eu acho que o maior mistério dessa terra aqui é esse jogo pagar um bônus girando. Esquete, ele libera, né? Ele só esquece de pagar o terceiro. Dois, ele libera. E liberou! Na minha cara! Mano, eu já vou... Eu não... Eu vou pegar isso aqui, rapaziada. Eu vou pegar isso aqui. É oito mesmo. Oito X. Mas eu vou pegar esse, porque... Não, não dá pra... Com isso aqui, ele vai equilibrar esqueterzinhos. Beleza. E desse X aqui, eu acho que... Mano, aqui pouca coisa que conectar já pode fazer história, não pode não? Pouca coisa que conectar aqui pode fazer história, pode não? O Qzinho. O Q, eu achei que ele ia fazer mais história. Eu confesso pra vocês, porque eu achei que ele ia fazer mais história. O jogo, você não vai pagar só isso aqui pra nós, né? Esse senhor não é louco de fazer isso, né? Ele não é nem louco de fazer isso. No mínimo, você tem que conectar alguma coisa aqui e... Bisonha, né? Não, ele não... Ele não vai fazer isso com a gente. Ele não vai conectar somente esse valor aqui. Ele vai, com certeza, pagar... Pelo menos o valor do... Que é esse bônus aqui que a gente pegou. A gente pegou esse bônus. Então, se ele pagar o valor do bônus, pelo menos, já é justo. Meu Deus, ele não vai pagar nenhum valor, não. E a gente vai descobrir quanto custa um bônus desse aqui. Qzinho. O Azinho. Olha como que tá o Jotinha. Aqui podia conectar um K também, né? Nossa, o coisinho. Nossa, se conectasse ali, eu achei que ia pagar bem. Mas, mano do céu. Um bônus desse custava exatamente 700 reais. Tá péssimo, mano. Custava bastante, tá? Um bônus desse aí que pagou pra nós. Não custava baratinho, não. Não custava baratinho, não. Coideira, mano. Vou ver aqui um outro bônus aqui, rapaziada. Deixa eu ver 300 não é muito. Vou baixar aqui, rapaziada. Vou pegar um outro bônus novamente. Vou pegar um bônus aqui. Mano, eu vou tentar a sorte aqui nesse último aqui novamente. Nunca caiu mais que três pra mim. Aqui. Não, é dito e feito, né? É batata isso aqui. Sempre é isso. Vamos girar aqui esse... Meu Deus. Vamos meter o pé, rapaziada. Vamos meter o pé. A gente fez todos os testes possíveis. Pegamos o bônus girando. Compramos o bônus. Fizemos quase... Fizemos a história de uma vez. Deu forra. Fizemos experimentos. Fizemos tudo que a gente tinha que fazer aqui. Mas esse jogo é Salafrayer. Ele é bom. É o ditado. Pagou uma vez já. Cai fora, rapaziada. Experimento foi feito. Comprovado. Vamos embora. Meteu o pé daqui. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.